Bom dia, hoje é segunda-feira, 29 de abril de 2019, ou seja, já passamos 4 meses do ano. O ano corre e o governo corre para trás. Atrás que a notícia do final de semana de que uma pessoa teria morrido lá no sudeste do estado, em Arraias, por falta de ambulância. Ela não joga água na ferrura, aliás, pior, ela complica a situação do governo do estado, complica a situação do sistema de saúde. E expõe um método, um método que o governo tem desenvolvido, diga-se, não só no governo Mauro Calestre, mas isso vem lá do governo Marcelo Miranda. Essa situação de contratar serviço, não pagar, depois chamar o empresário para negociar, e aí você sabe o que rola. E quando não rola, o governo acaba com o contrato e contrata outra sem licitação em regime de urgência. Esse é o método, isso é público, isso é notório. Mas quando se trata de vidas humanas, é um negócio repilante, ou seja, esse paciente teria morrido porque a empresa que tinha a UTI terrestre entregou o serviço essa semana para o governo e o governo não contratou outra. Aliás, fez contato, teria feito contato com uma outra empresa e essa outra empresa não teria a ambulância, o veículo de porte, com todos os equipamentos que precisaria para poder transportar esse paciente que foi a óbito, infelizmente, para Palmas. Ou seja, a ambulância não tinha o equipamento necessário de UTI para transportar o doente. E a pessoa morreu, o médico não concordou com essa herança porque o veículo não morreu, se ela ia morrer no meio da estrada, não é verdade? Então, o que ocorre? Primeiro bem, o governo já recebeu do Ministério da Saúde, nesses quatro meses, 207 milhões. Para que? Para gestão do SUS, para vigilância sanitária, para assistência farmacêutica, para serviços de alta e média complexidade, tudo aí onde se enquadra essa questão de ambulâncias. Mas o governo já deve, para essa empresa que paralisou os serviços, esse final de semana, o governo já deve um milhão de tempo por ano com barriga. E o secretário disse que não é ele, com a regulação, a regulação disse que é com o secretário. Enfim, não pagam a empresa e a empresa, evidentemente, não tem como suportar um ônus desse, um custo desse. Na verdade, aliás, o governo Marcelo Miranda fez isso com a Litucera, não é? Não pagava a Litucera, queimou a Litucera, ficou devendo a Litucera 80 milhões e queria que a Litucera continuasse prestando serviço para o Estado, sem receber, ou seja, uma empresa privada financiando o sistema público, quando o dinheiro público já está lá dentro para bancar justamente isso. Então, é lamentável essa situação. Olha, ninguém quer ser contra governos de Estado, ninguém é contra Mauro Carlesse. Na verdade, a população elegeu Mauro Carlesse por duas eleições consecutivas, porque confiou nele, confiou no projeto. Aliás, o Estado já estava massacrado. Hoje, por exemplo, a população não deseja, não tem ser racional que desejaria que Mauro Carlesse, por exemplo, fosse cassado, que tivéssemos uma terceira cassação em 10 anos. Assim, o Estado não suporta isso, não há ser que queira isso. Mas parece que o governo aposta nisso e faz essas fantagens. Ou seja, como a população não vai querer uma cassação, um impedimento, um terceiro impedimento em menos de 10 anos, vamos abrir a porteira. Porque é o que ocorre, tamanha a disfarçatez com o disfarçamento da lei. São muito claras as ilegalidades praticadas por esse governo. Não estaria aqui sendo leviano, não sou leviano para dizer isso, que é culpa de Carlesse. Mas há assessores, há gestores que estão fazendo, praticando ilegalidades todos os dias e elas estão com a assinatura do governador, como está publicado no Diário Oficial. Então, Mauro Carlesse tem que, se ele quiser continuar esse governo, ele tem que dar um rumo a essa situação. Ele tem que esplanar geral com os assessores. Porque se você pratica ilegalidade, você está querendo roubar, você está querendo ir contra a lei. Porque as leis são feitas para a administração pública justamente para evitar o desvio de recursos públicos. E se você não cumpre essa lei, evidentemente que você está favorecendo ao desvio de recursos públicos, ou seja, no popular, para roubar. Não sou leviano para dizer que o governo está roubando, ou que tem secretário que está roubando. Mas as ilegalidades explícitas praticadas pelo governo e publicadas no Diário Oficial levam à dedução de que o governo não está ligando para a lei. E se não está ligando para a lei, seria um governo marginal à margem da lei. Isso é complicado. Mauro Carlesse tem que dar um rumo a essa administração, porque daqui a pouco vai ficar ingovernável. Ou seja, as instituições já começam a despertar. O Ministério Público já está na cola do governo. O Ministério Público Federal, eu tive conhecimento recentemente, está na cola de Mauro Carlesse. Mas o governador parece não se importar muito com isso. Primeiro, ou tem consciência e confiança no que está fazendo, ou seja, de que não estaria praticando nenhuma ilegalidade, ou então está apostando no escuro. Ou seja, eu estive em Porto Nacional de Cidade de Semana, a situação da cidade é horrível e pilante, ou seja, o comércio completamente paralisado, prejuízo o dia inteiro. E o prefeito, coitado, sozinho, lutando para vender solução a essa ponte sobre o Tocantins. Então, é uma série de questões que Mauro Carlesse tem deixado acontecer por omissão. Então, é por omissão, porque ele poderia muito bem resolver essa situação, ou então ser muito claro com a população, virar público e dizer, ó, desculpe, errei, desculpe, não devia ter contrato, devia ter pago esse um milhão aí para essa empresa de ambulâncias. Ah, por que eu não paguei esse um milhão? Porque o dinheiro não entrou e entrou, não tem como dizer que o dinheiro não entrou. Então, assim, é uma situação muito complicada, que o governo tem que solucionar, o governo tem que dar um, nem que façam troca-troca geral nessas secretarias, porque o que está em jogo é o futuro, não só de Mauro Carlesse, o que está em jogo é o futuro no Estado. E vem aí mais uma dívida, ou seja, o governo está querendo contratar mais dívida para gerações futuras. Se você pegar a relação receita de despesas do Estado, não há margem mais para o governo pagar mais juros. O governo já paga 500 milhões de juros e encargo da dívida todo ano. Com esse empréstimo, ele vai aumentar mais 600 e poucos milhões por ano, ou seja, diminuindo recursos de investimento para pagar a prestação de empréstimo. Então, é muita coisa que Mauro Carlesse tem que sentar à mesa com o seu secretário e falar, ó, não vamos fazer isso, vamos zerar o Estado, vamos pagar as dívidas, vamos organizar o Estado, vamos aproveitar esse mandato novo, essa procuração da população e nem que a gente tome medidas amargas, de fato, e não só lero-lero, e vamos tentar enquadrar esse Estado, tentar enquadrar as receitas com as despesas, porque senão está perdido, ou seja, certamente ele pode cair nessas supostas maracutaias que empresários denunciam todos os dias, ou seja, de negociação de funcionários de governo cobrando dos empresários o pagamento de dinheiro para poder receber o que eles têm direito no governo do Estado, ou seja, o Ministério Público tem que investigar isso, os empresários falam, mas lá não vão no Ministério Público, porque é aí que não recebe medo, não é verdade? Mas isso ocorre, corre, e há, inclusive, situações já sendo investigadas pelo Ministério Público. Mas o Mauro Carlos ainda tem tempo, ele tem que ir, colocar os pílulos dos rios, apostar a população que ele está querendo ser um governador sério, que ele quer governar de forma séria e que não compactua com esses desvios, essas ilegalidades que ele próprio tem assinado, pode até dizer que assinou involuntariamente e publicado no Diário Oficial. Então, ainda há tempo, o governo está começando agora, tem quatro meses, mas foram quatro meses parados, paralisados, não avançou em nada esse governo, muito pelo contrário, as dívidas aumentaram, o governo gastou nesse primeiro quadrimestre muito mais do que as receitas que ele teve, apesar da falta da questão da execução orçamentária que foi postergada pela postergação da aprovação da lei orçamentária. Um bom dia para você e uma boa semana.